Edifico-me em fé, edifico-me em pazes, cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Só mais um vagabundo vivendo pela cidade, corre pros segundos Eu fujo como um japa, a hora estou a légua, aqui que eu desce fumo, daqui que eu vejo tudo Não vou voltar pras trevas, escuto a voz de fundo Reduzem as florestas, pra construir mais delas Vou redriar favelas, pra recitar canelas, pra fabricar mulheres, pra arear panelas Multiplicar os homens, rendem bebê da criança, só tens pena do mundo, correr não é uma cansa Por onde eu passo eu deixo, alguém com a mão no queixo, estou cuspando de brechó, distribuindo beijo Há cento e dez no eixão, louco a mulher pro brech Vou dar os pés no chão, ouvindo Tyler Decreator Em alto e bom pão, eu realmente não pertenço, sou livre como incenso, depois da carburação Sou a mesma pessoa, esse papo sem som, cê sabe que magoa, mas foi só pela feita O salão vai te apagar, não tenho paciência, por nenhuma doutrina, muito menos clemência Por nenhuma virtude, e nenhuma agência, que seria da sua massa, se a gente fumasse a cura Faço ele, pra dar um troco, me pegaram na croco, vão me levar pro morro, já sei o que vão me propor E vão me dar um troco, em cima do meu troco, vai, eu quero é tudo Azar de quem me troco, no meio desse encontro, eu sei que eu falo muito Às vezes sonho cenas das coisas que eu escuto, eu acordei um monstro Faz tempo que eu não duro, mas eu duplico o lucro, com o marco que eu produzo A minha vida, em 22 páscoas, em tangar, tire pedras, ou em gatilho em vacas Randei sinais de alerta, apenas pulos com cartas, mas não tive resposta E agora eu sigo ignorando as covas O salto verde, quem já traça, esse ponto ainda me mata, amor Se você não me matar de amor, achou que eu te marco de raiva E eu vou ser o que ninguém esperava, voltar nessas ruas até o fim da jornada Com uma roupa que me merece melhor, com um olho na cena e o outro na vaca E o mundo girando, enquanto o paleta se estraga Pela inspiração e a condição de tudo, a gente morre em placa Então morre e passa, pro outro lado do mundo, pro outro lado do mar E cravo o sucesso da bailarência, o dinheiro pra comprar tudo e o respeito pra vias asas O universo de farsas, uma distinto, duas cachaças A morte é de olhos pra ver e passa, afirmando Você não entendeu direito o que eu quero pra mim, não o que eu quero pra mim É tudo que todo dinheiro do mundo não paga E é tudo que todas as drogas do mundo não paga Nem que seja eu contra o mundo e mais nada E nem que tu seja a última e eu, o último cara Se eu quiser falar de amor, eu falo Se eu fizer bom sobre tudo, eu consumo e nem é porque sou eu que paga Que meu dinheiro vai me matar, sou eu E não essa vidinha chata Sem medo do sangue, mas é uma graça Ganhando tempo, domina nas praças E ela acompanhou meus papos, a noite confiou muito nela Achando que saudade não passa, mas passa E tem que tudo parte, que é uma de mim No meu camarim, com o centro da queda Essa vida tá mais da Yeah! Yeah! Essa vida tá mais da Foda! Essa vida tá mais da Assim, assim, assim Vem! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos que viraram Muitos anos de vida pro High Low esse moleque Foda! Aí! Eu não podia Dar em um lugar melhor Com pessoas melhores, tá ligado? Era pra ser assim 20 anos de idade Eu só agradeço a cada um presente Que tá fazendo parte dessa história, tá ligado? Favela vive de verdade E... Quem conhece primeiramente Dá um grito aí, na moral Vai aí!